E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo Gameplay, comentário aqui do Need for Speed, Most Wanted, bora aí continuar a nossa série de desafio Agora é o vídeo número 15, então, let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico Vou mandar um salve aqui pra três inscritos, Jefferson Gamer, aí sim Andy, já deixa o meu like Valeu Jefferson, Paulo Roberto Rashid, um salve quem não falha na conduta, isso aí meu jovem Muito obrigado aí pelo apoio, Murilo Modanes, da hora, abraço Andy, manda um salve aí meu Sou inscrito no seu canal desde 2014, muito obrigado Murilo por acompanhar o canal desde 2014, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui com os desafios, cabines de pedágio agora Um carro quebrou perto do pedágio, e precisa de ajuda urgente, um rival está indo atendê-lo Se você não alcançar esse jogador em 4 minutos e 30 segundos, o outro ajudante chegará primeiro Será que é difícil? Será? O que é isso aqui? Ah não, isso aqui a gente já viu É, tutorial Será que é difícil isso daqui? Vamos lá, vamos jogar Vamos lá, vamos tentar a segunda vez aqui Não é difícil o desafio Mas tem muita coisinha que pode atrapalhar no caminho E isso que é complicado Ah, então acaba sendo complicado, né? Saber prever onde os carros vão sair, desviar direitinho, isso é importante E usar o nitro na hora certa Distrito 2, be advised We have a 911 call for reporting a reckless driver Contact last seen, heading westbound, near the port Request a new stand-up Não tem mais detail, vim Ah, se você pode estar por sua descrição We got no micro-model at this time I'll take that, head up to that area Maravilha, não foi tão perfeito assim, né? Que a gente entrou lento na curva Mas tudo bem Tava demorando a polícia Ficar batendo ali nos obstáculos, cara Não é legal Desafio, a gente perde tempo O mais interessante é a gente tentar correr o máximo possível Sem bater Oh, tá vendo? Boa C-R-20 I'm clearing you just right now C-R-20 Ai, saco Me arrisquei demais indo por ali Peraí, ô Peraí, ô C-R-20 Tô indo bem, cara Estou indo muito bem Quase que eu vou parar de novo ali Meu Deus Nossa, muito bom Muito bom, muito bom Mandei super bem, cara Ok 47 desafios já, hein, mano Pronto Usando a caminhonete, você precisará fugir da perseguição por pelo menos 4 minutos Para vencer esse desafio Tá, então aqui a gente vai ter que Fugir por 4 minutos? E depois... Como é que é? Só isso? Bom, vamos lá Bom, vamos lá para mais um desafio Nesse desafio a gente vai jogar com uma blazona aqui, mano Carga pesada E a gente tem 4 minutos Para fugir Sim Vamos ter que ser rápido Então sem perder tempo Vamos entrar aqui no Golf Aqui, ó Tchau e benção Apareceu um carro ali do nada, né Tipo o teletransporte do Goku agora Bueno, vai pegar o carro ou Piranjal E aí Gostar Espero ㅋㅋㅋㅋ E aí Ok, baby E aí E aí Přosten Ah, dá uma raiva é isso cara, instantaneamente aparecer polícia na frente cara, isso é nada a ver mano Caramba mano, a caminhonete corre mano Enche o tanque, enche o tanque, enche o tanque Enche o tanque, se você tá aqui, ele vai juntar na estatua de combustível Caramba, olha o monte de carro mano Aeta, segura o tanque Aeta, segura o tanque Aeta, segura o tanque Sabe o tanque, segura o tanque Aeta, segura o tanque Aeta, segura o tanque Aeta, segura o tanque Aeta, segura o tanque Entra por até mais calça A gente tem dois minutos para fugir, cara. O cara bateu. Isso é bom. Vai, vai, vai. O bagulho é ali embaixo, mano. Vai dar certo, vai dar certo. Nossa, o que foi isso, velho? Mítico. Eu ainda não tinha contato. Unice concluiu esta chamada. Controlos estão em efeito para a área. Maravilha, mais dois desafios feitos aí na série de desafios. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de comentar, compartilhar e ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Quem está chegando aí, não conhece o canal, gostou do vídeo, por favor, inscreva-se e acompanhe o canal. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Falou. Falou.